Os médiums. Todos os homens são médiums. Todos têm um espírito que os dirigem para o bem quando sabem escutá-lo. Agora que uns se comuniquem diretamente com ele, por uma mediunidade particular, que outros não ouçam senão pela voz do coração e da inteligência, pouco importa, não deixa de ser seu espírito familiar que os aconselha. Chamai-o espírito, razão, inteligência. É sempre uma voz que responde a vossa alma e vos dita boas palavras. Apenas não o compreendeis sempre. Nem todos sabem agir segundo os conselhos da razão. Não dessa razão que se arrasta e se rebaixa antes de marchar. Essa razão que se perde no meio dos interesses materiais grosseiros, mas essa razão que eleva o homem acima de si mesmo, que o transporta para regiões desconhecidas. É uma chama sagrada que inspira o artista e o poeta. O pensamento divino que eleva o filósofo é um impulso que arrebota os indivíduos e os povos. Razão que o vulgo não pode compreender, mas que eleva o homem e o aproxima de Deus, mais do que nenhuma outra criatura. Inteligência que sabe conduzi-lo do conhecido para o desconhecido, e o faz executar as mais sublimes coisas. Escutai. Escutai, pois, essa voz interior. Esse bom gênio que vos fala sem cessar, e chegareis mais progressivamente a ouvir, vosso anjo guardião, que vos estende as mãos do alto do céu para te ajudar. Eu vos repito, a voz íntima que fala ao coração é a dos bons espíritos, e é deste ponto de vista que todos os homens são médiums. Texto do Espírito Xanin, no livro Dos Médiuns. Música